MÚSICA 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 Já estamos chegando, claro, com o nosso Trato Seu No Encontro. Tudo bem com você, meu amigo? Minha amiga, você que está aí, que estava aguardando o nosso programa Itaú no Ar. Muito obrigado pelo carinho e pela audiência. Vocês, meus amigos, aqui da nossa querida capital de Goiás, Goiânia. Vocês, meus amigos de todo o estado de Goiás. E vocês, claro, do Brasil, que sempre estão curtindo o nosso Trato Seu No Encontro. O programa hoje está super legal. Estou recebendo esses dois meninos, que é hoje a mais nova revelação da música sertaneja. E eu tenho certeza que vocês de casa vão ouvir e ver muito falar deles. Por isso que estão aqui hoje no nosso encontro. Vamos bater um super papo, vamos contar um pouquinho da história, da vida. Uma hora da alegria com a nossa querida e boa música sertaneja. E hoje, nas vozes Ed, Brito e Samuel, ponto G. Essa música que parou o Brasil, claro, nas vozes de Ed, Brito e Samuel. Agora, claro, eu vou agradar meu patrão e eu volto já, já, rapidinho, com meus grandes amigos, Ed, Brito e Samuel. Não sai daí, já voltamos. Já agradou meu patrão? Claro, foi rapidinho. Obrigado a vocês mais uma vez pelo carinho. Deixe teu controle de lado. Uma hora da alegria com a nossa querida e boa música sertaneja. Hoje estou recebendo meus grandes amigos Ed, Brito e Samuel, meu amigo famoso. Ed, Brito e Samuel, que prazer, que honra estar voltando aqui no teu programa. Eu estou feliz, rapaz. Vou te chamar assim, meu amigo Adair Terra. Um grande amigo que eu consegui, que entrou na nossa vida aqui em Goiânia. E eu agradeço a Deus demais por ter você hoje como amigo e como companheiro. Rapaz, você não precisa agradecer nada, rapaz. Você tem talento e é um pessoal maravilhoso. Tudo bem com você, meu amigo? Samuel famoso, cantor das Andorinhas. Tudo bem, meu irmão. Muito bom estar aqui de novo. Realmente um prazer estar aqui no teu programa de novo e melhor virar churrasco. Verdade, meu amigo. E hoje um super especial. Hoje com a banda ao vivo. Sejam bem-vindos, músicos também. Hoje um pequeno, só três músicos da banda. Um pocket show, né? É, e hoje ao vivo. Agora você já viu que bate papo, que nós vamos bater um super papo, como eu falei no início. Vocês vão ficar conhecendo a história desses ciganos baianos e resolveram cantar a música sertaneja. E vieram com um tal de música ponto um G e ponto G e que, rapaz, invadiu o Brasil, rapaz. Você viu que esse trem virou daí? Que coisa, rapaz. A gente teve a ideia, na verdade era uma vontade que eu tinha muito grande de regravar. É uma música que eu conheço já faz um tempo. A gente morava na Bahia e essa música tocava lá com algumas bandas de forró, já tinha sido regravada. É uma música antiga dos nonatos, que a gente teve a ideia de colocar numa roupagem sertaneja, mas romântica. Verdade. E foi uma aposta que deu totalmente certo. A gente vinha na contramão até com uma grande massa de pessoas falando, não vai, não rola, o mercado é outra coisa. O que está tocando é outra coisa, ninguém vai aceitar isso. E eu falei, bicho, se tiver, eu até falei com o Rick no dia que a gente ia gravar e o Deusdete também apoiou pra caramba na escolha. Falei, bicho, grava o que vocês quiserem, mas põe essa música. Põe pelo menos essa pra mim. E a música deu o que deu, provou, a música provou que a nossa música sertaneja, a nossa essência, realmente é romântica. Não, mano, vamos conversar mais sobre ponto G, senão vai catar agora. O produtor falou aqui no meu ponto, o meu diretor, falou assim que é para segurar essa música para a audiência. Também quero registrar a presença do meu grande amigo, essa pessoa, esse cara que eu chamo de cara, porque eu tenho um carinho imenso por ele, o Rick Solo, que está aqui do meu lado, que é um parceiro nosso, meu amigo em particular, junto com o Renan. Hoje o Renan Pô está aqui presente, mas o Rick também vai vir bater um papo aqui, falar dessa dupla, porque o Rick, inclusive, eles fazem parte da DR Evento e Turismo, que é um do Rick empresário, e o Deusdete também, meu grande amigo, que está aqui presente. O programa hoje está festivo. Meninos, vamos fazer o seguinte, vamos cantar, vamos abrir um especial? Vamos fazer um... O pessoal de casa quer ver música, depois nós vamos bater um papo, o que vocês andam aprontando por aí? Vamos fazer o... Fazer o toma-toma, né? Essa é chique, hein? Essa é boa. É de Brito e Samuel, vamos ouvir. Toma meu beijo, toma meu abraço, toma meu carinho, toma meu querer, toma meu chamego cheio de malícia, tá uma delícia, só eu e você. E nessa safadeza, nesse pega-pega, pega com carinho onde quiser pegar, vou acender seu fogo de língua na boca, e quando ficar louca você vai tomar. Se você quer, toma, se você quer, toma, se você quer, toma, 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 olha, se você quer, toma, toma, se você quer, toma, se você quer, toma, 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 toma essa pegada cheia de tesão, sei que é meu coração, toma que eu te dou, se quer saber eu acho que uma noite é pouco, tô ficando louco pra fazer amor. E nessa safadeza, nesse pega-pega, pega com carinho onde quiser pegar, vou acender seu fogo de língua na boca, e quando ficar louca você vai... Se você quer, toma, se você quer, toma, se você quer, toma, 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 toma E uma noite é pouca, eu tô ficando louco pra fazer amor E nessa sabadeza, nesse pega-pega, pega pra um carinho onde quiser, pega Vou acender seu fogo de língua na boca e quando fica louca você vai tomar Se você quer, toma, se você quer, toma, 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 toma Olha, se você quer, toma, se você quer, toma, 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 toma Se você quer, toma, se você quer, toma, 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 toma Olha, se você quer, toma, se você quer, toma, 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 toma Que coisa boa, Ed Brito e Samuel É, tá aqui o mais novo trabalho, dá pra mostrar aí o meu amigo famoso cenografista Que tá aí atrás das câmeras, mostra aqui pra nós por gentileza Aí, eita, Photoshop funcionou aqui, hein, rapaz Você viu lá, rapaz Tá chique essa foto aí A tecnologia é boa demais, Ed Brito Esse é o primeiro trabalho, o segundo, o terceiro, o Ed Brito Paz, esse é o segundo trabalho A gente já tinha feito um trabalho que tinha entrado até uma música que a gente cantou junto Que foi o Prefiro Goene, que foi a primeira música da primeira vez que a gente veio aqui Que a gente cantou no teu programa Aí a gente tirou algumas coisas daquele trabalho E juntou nesse que, assim, juntando um pouco daquele e um pouco do outro Pode dizer que é realmente o primeiro trabalho Primeiro trabalho E aqui também tem uma parte que o Rick também tem uma produção do Rick e Sola Tem, a maioria A maioria A maioria é produção do Rick e do Marquinho São três só que não são do Rick aí É, o Rick é onde põe a mão, não tem jeito, vira sucesso Não tem jeito não Ah, ele Eu vi o pessoal que tá em casa, curtindo o nosso encontro, tranquilo Conhecer um pouquinho da história de vocês Como é que vocês vieram parar em Goiás? Vocês baiano, cigano, o que mais que vocês são? Uma mistura Faltou só trabalhar no circo ou trabalhar no circo também? Cigano, cigano, baiano Aí o povo falava Bicho, da Bahia vocês cantando sertanejo Não tem nada a ver, vocês tinham que estar cantando axé Não, mas a gente saiu da Bahia muito cedo E o nosso contato com a música sertaneja também Começou muito cedo Porque meu pai é sertanejo até o talo E sempre escutou muito Barreirito Trio Parada Dura Silveira e Silveirinha Ginigeno Mas lá atrás Então essa influência vem de criança Meu pai sentava com os amigos assim Na época daquela radiola Que era o discão de vinil E a gente ficava por ali E bicho, você não sabe como você aprendeu Eu nem sei quantas músicas eu sei E também não sei como eu aprendi Você que começou a cantar primeiro Eu comecei primeiro Ele não cantava Como é que a história do violão Que você ganhou um violão de presente Como é que é essa história? Rapaz, essa história Foi uma hora que você não sabia tocar violão Você tinha que andar 3, 10 quilômetros Se não me engano Pra ir aprender pra pegar Aliás, pra afinar o violão, né? Não, e era um violão Era um violão de nylon Quem toca violão sabe como é um violão de nylon Eu ganhei um violão Meu pai comprou um violão Na verdade ele nem comprou Ele catirou, gambirou Meu pai foi Ele leu sorte a mão ou não? Não, não Eu não sei como O homem não lê sorte lá não Só a mulher Eu não sei de onde ele apareceu com esse violão Ele foi pra uma roça Chama Biscoito lá Lá na região que a gente morava Aí ele veio com esse violão Um violão azul, claro Um violão meio esquisito Pra homem tocar Mas não tinha corda Você tava com quantos anos? Eu tinha Acho que uns 11, 12 anos Aí ele me deu esse violão sem corda Eu não fazia noção do que colocar ali E lá na cidade que eu morava Que eu morava era um ovo Eu não ia achar um cordoamento Pra colocar nesse violão lá Aí eu gostava muito de pescar nos corigos lá E peguei as cordas de Nile e coloquei nele Tinha um velhinho do outro lado da cidade Eu morava na chegada Ele morava na última casa Era o seu Manuel Vou até mandar um abraço pra ele Ele deve tá Deve tá vendo que ele tá aqui em Goiás E assiste o teu programa Aí eu levava o violão lá Aí ele afinava pra mim Andava de pé Um sol quente no Tocantins Com esse violão nas costas Chegava lá ele afinava Quando eu voltava pra casa O violão tava desafinado de novo Ixi, que labuta Aquela latumia E o povo saia de casa Meu pai saia de casa Minha mãe saia de casa Ninguém aguentava ficar em casa E eu frango, drango, drango Ninguém aguentava Até que eu memorizei O som das costas E comecei a afinar sozinho Consegui Vamos cantar mais uma? Bora O que vocês prepararam aí? Rapaz, vamos fazer Essa é o Pego Que é uma que tá Que tá no disco também Ponto G depois É, daqui a pouco Daqui a pouco Nós marca pontos Essa eu pego Essa eu pego Essa eu pego E mando ver Tá sozinha na balada Tá querendo se perder Essa eu pego Essa eu pego Essa eu pego E vou levar Amanhã eu desapego E ligo pro pai ir buscar Tô chegando na balada Eu tô afim de pegar DJ bota o som nas grimpas Deixa a moçada surtar O garçom me traz um jack Que eu já tenho alguém na mira Tô bonito, tô gostoso Todo jeito que ela aspira Essa eu pego Essa eu pego Essa eu pego E mando ver Tá sozinha na balada Tá querendo se perder Essa eu pego Essa eu pego Essa eu pego E vou levar Amanhã eu desapego E ligo pro pai ir buscar Tô chegando na balada Eu tô afim de pegar DJ bota o som nas grimpas Deixa a moçada surtar O garçom me traz um jack Que eu já tenho alguém na mira Tô bonito, tô gostoso Desse jeito as mina pira Essa eu pego Essa eu pego Essa eu pego E mando ver Tá sozinha na balada Tá querendo se perder Essa eu pego Essa eu pego Essa eu pego E vou levar Amanhã eu desapego E ligo pro pai ir buscar Chora, Gaite! Tô chegando na balada Eu tô afim de pegar DJ bota o som nas grimpas Deixa a moçada surtar O garçom me traz um jack Que eu já tenho alguém na mira Tô bonito, tô gostoso Tô do jeito que ela aspira Essa eu pego Essa eu pego Essa eu pego Essa eu pego E mando ver Tá sozinha na balada Tá querendo se perder Essa eu pego 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 E mando ver Tá sozinha na balada Tá querendo se perder Essa eu pego Essa eu pego Essa eu pego Essa eu pego E vou levar Amanhã eu desapego E ligo pro pai ir buscar Ed Brito e Samuel, que maravilha, meninos Parabéns, musicão, boa pra dançar Dá vontade de dançar, não dá? Vamos lá levantar e sair dançando Eu só não levantei porque, enfim, senão ia derrubar tudo Meninos, vamos tomar uma água pra refrescar a garganta? E já voltamos? Pode ser? Já a gente volta com muita música e muito da Ité É, claro, agora eu vou agradar meu patrão E eu volto já, já é rapidinho, não sai daí Com Ed Brito e Samuel, já voltamos É nox Já agradar meu patrão, claro, foi rapidinho Obrigado mais uma vez a vocês todos tranquilos No sofá, nós aqui trabalhando Curtindo a nossa boa música sertaneja E levando alegria pra você, meu amigo telespectador De todo o estado de Goiás Vocês de todo o Brasil Vocês também no exterior, que sempre tá curtindo nosso encontro via internet Muito obrigado pelo carinho Hoje, como eu estou falando, desde o início do nosso encontro Estou recebendo esses meninos Ed Brito e Samuel Que estão parando o Brasil com a música Ponto G Essa música, eu já não sei quantas vezes que eu já escutei essa música no meu carro Rapaz do céu Mas nós vamos cantar depois O diretor não quer liberar a hora, então você vai ficar curtindo o programa Porque tem as músicas boas, bonitas aí, né, rapaz Vamos mostrar aqui o meu trabalho aqui, meu amigo E esse CD aqui foi feito com uma seleção de música Inclusive até eu tava esquecendo E agora eu vou falar que tem uma participação do Rick Solo aqui Meu grande amigo Minha Mulher é Aquela Essa música também, o Rick vai contar essa história, Rick? Da onde você tirou essa música também, né? Porque essa música também é uma história linda Essa música, essa canção, né, Rick? A responsabilidade do repertório desse disco, na verdade, assim A gente tem que admitir Ela é mais do Ed Brito e Samuel, né? A coisa é tão fácil trabalhar com os meninos Que até quanto a isso, eu fico muito à vontade Não, já já você vai contar a história Quando eles trazem as músicas, não dá pra reprovar nada Já já você vai sentar aqui comigo no nosso cenário Que nós estamos aqui no nosso cenário tranquilo, a TV, né, meus amigos? Meninos, vamos cantar essa música bonita? Vamos cantar essa música? Vamos cantar uma seguida Ó, você que quer cá, preste bem essa música Essa música também é fantástica Uma interpretação maravilhosa do Ed Brito e Samuel Um ato Beija outra boca, eu sei Chora porque eu já chorei E jura que me ama Mas dorme em outra cama Nesse dilema vamos vivendo assim Eu louco por você e você por mim Dois apaixonados desse amor bandido Um beijo a outra boca e deseja meu beijo Faço amor com outra e só você eu vejo Pecado de amor não há Deixa tudo como está Nosso segredo Há difícil disfarçar Um outro olhar no meu olhar Deitar na mesma cama Dormir com quem não ama Nesse dilema vamos vivendo assim Louco por você e você por mim Dois apaixonados desse amor bandido Beija outra boca e deseja meu beijo Faço amor com outra e só você eu vejo Pecado de amor não há Deixa tudo como está Nosso segredo Nosso segredo Nosso segredo Que canção maravilhosa hein rapaz Vamos mostrar aqui o mais novo trabalho É de Brito e Samuel.g A música que parou o Brasil Através das vozes desses meninos talentosos Que descobriram essa música lá do Nordeste Invadiram as rádios do Brasil tudo E os corações também de todo mundo aí né Né rapaz Essa música Nossa segredo é tua Ou não Essa nossa segredo é minha E tem a participação especial aqui também Do Di Paulo e Paulino Exatamente Os calbóis da viola Meus grandes amigos Mandar um abraço para os meninos Que com certeza estão assistindo teu programa Onde que você estava com Quando você compõe essa música O que você está aprontando na vida aí Rapaz não me compromete não Essa música está muito apaixonada Não me bota o problema não Você quer que eu apoie mesmo Canção mais linda Não dá para explicar Eu acho que a música A musicalidade na vida da gente É uma coisa de Deus Não tem como você definir O que acontece com alguém Que compõe uma música Não tem como você definir O que acontece com alguém Que canta maravilhosamente bem Uma canção Eu acho que Deus te toca para isso Para levar alegria Para as outras pessoas Eu costumo dizer que nós artistas Somos apenas um funcionário do povo E a gente tem A gente tem graças a Deus Os artistas que estão aí nessa labuta A gente tem o melhor patrão do mundo Que é o É verdade Sem Deus do coração não tem jeito não Vamos cantar mais uma música? Vamos O que vocês prepararam aí? Rapaz deixa eu fazer Nós não vamos ficar conversando aqui O programa inteiro Vamos botar esse caboclo para trabalhar Vamos botar fazer uma primeira Para não escutar É tá folgado demais ali Tranquilo Tá bom aqui Tá ruim não Antes de perder você Eu não fumava Eu não bebia Antes de perder você Eu tinha paz Tinha alegria Antes de perder você Eu não chorava Eu não chorava Eu não sofria Não sou mais como era antes Hoje bebo e sou fumante Sofro e choro noite e dia Se é que a bebida ameniza Paixão, amargura e despeito Então vou beber essa noite Pra arrancar esse amor do meu peito Já estou acostumado Beber e chorar feito um bobo Se hoje eu não te esquecer, amor Amanhã bebo de novo Se tudo que faço você acha errado O que você quer não é certo pra mim É melhor cada um seguir um caminho Não podemos mais continuar assim Até um gesto mesmo Me provoca por mim Você se irrita Diz que me odeia Que xinga e me olha Só de cara feia Sinal que entre nós Não chega ao fim Você não é obrigada A viver comigo Se você não quer Vou dar agora Seu passe livre Você pode ir Para onde quiser Vamos encarar A realidade E ver o problema Como ele é Pra você não existe Só eu de homem Pra mim não existe Só você mulher Aí sim Ed, Brito e Samuel Como é bom ouvir esses meninos, viu? Parabéns! Obrigado, Dai! Na outra vida que eu voltar pra terra Que eu vou ver se o canto Tá aprendendo a cantar também, viu, rapaz? Pelo menos tem umas vozes igual a vocês, viu, Caio? É isso, o nosso dom Depende muito do teu, rapaz O avós do Rick, né? Que tem uma voz também fantástica Pô, amigo, vamos tomar mais uma água? Bora! Refrescar a garganta? Bora! Já, já! Agora eu vou agradar o meu patrão Já, já vem o Rick também Aqui, meu parceiro, meu grande amigo Meu irmãozinho Que tem um carinho imenso pra esse rapaz Que é um talentoso E a música sertaneja A nossa música brasileira Deve muito ao Rick e ao Renner Pelo trabalho que vem fazendo Há tantos anos Pra nossa música brasileira, viu, Rick? Você sabe disso Agora eu vou agradar o patrão E eu volto já, já, já Com esse super especial É de Brito e Samuel A mais nova revelação da música sertaneja E já, já no outro bloco Ponto G A música que parou o Brasil E tá todo mundo doido atrás da música aí Vou agradar o patrão Eu volto já, já Já agradou meu patrão? Claro, já voltamos Obrigado a vocês mais uma vez Pelo carinho e pela audiência Nossa festa tradicional Obrigado a vocês pelos recados Vocês meus amigos Tuiteiros de plantão aí Vocês meus amigos do Instagram Hoje a nossa festa Como é bom quando chega o dia Do nosso programa É poder entrar nos lares de vocês Claro, certeza que você tá curtindo Nosso encontro Com muita saúde Juntamente com a família E curtir nossa querida e boa música sertaneja É, e hoje nas vozes Esse super especial Com Ed Brito e Samuel Esses meninos que pararam o Brasil Com a música Ponto G É, e agora tá aqui No nosso estúdio Como eu falei no início Nosso encontro Meu grande amigo Meu irmãozinho Rick, Rick Solo Da dupla Rick Renner Tudo bem, Rick Solo, meu amigo? Melhor agora daí Aqui com você Um beijo carinhoso aí Pra galera de casa A gente tem sempre um prazer muito grande Concordo aí com As palavras da de Brito Do Samuel Que você hoje com certeza Uma referência pra todos nós sertanejos, né? E que bom que Que existe um programa aí Com essa proposta, né? E o sonho nosso um dia vai se realizar, né? Que você pegue esse programa E realmente coloque ele a nível nacional Deus quiser, né, meu amigo? Isso vai acontecer com fé em Deus Mas é muito bom Tô muito feliz de estar aqui Eu que tô feliz, Rick Hoje nós estamos com o super especial Com os meninos E você esteve aqui Há um tempo atrás Que no nosso encontro Fizemos super especial com vocês E você anunciou Apresentou isso pro Brasil Todos os meninos Como é que surgiu Ed Brito e Samuel Na tua vida, meu amigo? Como é que você descobriu Esse talento dessa dupla? Na verdade, Adair Pelo fato de eu já ter Todos esses anos de estrada E também pelo fato de produzir De compor Essa coisa toda Todos os dias as pessoas me trazem Um monte de coisa, né? Mas é a primeira dupla, né? Se não me engano Que você Você sempre produziu alguma coisa É Da tua área de produção Mas dupla tua mesmo Do teu escritório é a primeira, né? Ou não? Exatamente Então eu sempre recebo muita coisa Mas eu Desculpa Até a... De repente as pessoas até acham Acho que eu sou um pouco Polêmico com as coisas Mas eu sou sincero em falar Porque... É... Eu só vou colocar, bicho A minha assinatura O meu nome Naquilo que eu acredito Se eu não acreditar Não vou fazer Então... É... É... O Edbrete e Samuel É uma dupla que... A gente foi... Tava jogando bola aqui Em Goiânia Que você sabe muito bem Quando a gente vem pra cá É uma das coisas que a gente gosta de fazer É jogar bola E o Edbrete e Samuel Foram apresentados Foram apresentados pra mim Pelo... Pelo Divino Que é um... Um... Da família Freitas aí Um dos irmãos da família Freitas Que é do André e Andrade A gente já... Já se conhece há muito tempo Foi apresentado A princípio quando eu vi os meninos Eu peguei e falei Não quero nem ouvir não Não vou nem ouvir não Porque todo dia Tanta gente Não tava nem... Eu vim aqui pra jogar bola Deixei esse trem pra... Depois e tal Aí não, vamos jogar bola e tal Jogamos bola junto Beleza Aí depois eles... Tinha uma resenhazinha lá Aí os caras... Não, canta uma música pro Rick aí Eu já fiquei preparado Porque todo dia passa, né cara Eu cheguei uma vez lá em Minas Gerais Depois... Em Minas Gerais a dupla Queria cantar pra mim Eu deixo e falei Beleza, canta aí Os caras cantaram umas quatro músicas É... Meu fã pra caramba Eu sou fã dos seis demais Cantou quatro músicas do Zezé de Camargo Não cantou nenhuma minha E a dupla muito desafinada E aí quando eu falei Que eu achei eles meio desafinados Eles ficaram bravos, chateados e tal Mas enfim Quando o Edbrete Samuel começou a cantar, cara Eu... Não sei nem o que aconteceu naquela hora Eu fiquei impressionadíssimo assim Com a... A qualidade vocal dos dois Vamos cantar o ponto G O Rick vai ficar Depois nós vamos contar uma história também Dessa música que tá parando o Brasil Tá todo mundo gravando aí Tá a maior conclusão do mundo E é bom não explicar isso Porque vem novos talentos E eu tô avalizando isso também Que são... Sou super fã Vamos cantar essa música O diretor mandou, liberou a música agora Agora pode, né? E depois nós vamos conversar mais com o Rick, viu Rick? Agora Só ficar com a gente aqui no estúdio Vamos lá então, meninos? Bora, bora, solta aí A música que parou o Brasil Edbrete Samuel, ponto G Meu ex-amor, se não for pedir muito Dê-me outra chance pela última vez Ouça os apelos de quem canta e chora Porque seu ex agora não quer ser mais ex Passe comigo no final de semana Em uma cabana presa os meus abraços E até duvido que segunda-feira Você ainda queira dormir em outros braços E até duvido que segunda-feira Você ainda queira dormir em outros braços Como um geólogo do seu coração Deixe que eu deixe o seu corpo sem véu Me ponha solto num quarto trancado Que eu faço um pecado que nos leva ao céu Depois da volta na troca de afeto E no seu alfabeto eu vou doar ao Z E ainda tem surpresa que eu só conto Quando eu marcar ponto no seu ponto G E ainda tem surpresa que eu só conto Quando eu marcar ponto no seu ponto G Sinta o meu gosto se aquecer meu corpo Quando eu marcar ponto no seu ponto G E ainda tem surpresa que eu vou doar ao Z E ainda tem surpresa que eu não sei E ainda tem surpresa que eu vou doar ao Z E ainda tem surpresa que eu vou doar ao Z E ainda tem surpresa que eu vou doar ao Z Rapaz que música Henrique Que música Ed Brito e Samael Cara que trem maravilhoso Rapaz onde você foi descobrir essa música o Ed Brito Eu sou muito fã das músicas nordestinas Gosto muito de vaquejada, gosto muito de aboio Pra quem não conhece Quer ver vamos fazer uma capelinha do aboio aqui Aboio? Um aboio Não sei se você já ouviu falar Não, não vi não Lá no sertão Lá no sertão Em vez de... O que é usado Pra que usa o berrante aqui em Goiás O sertanejo usa a garganta pra tocar o gado Então lá eles fazem tipo O que é um aboio transforma-se em música no sertão Isso aqui era um aboio que virou música por exemplo Quer ver? Eu sou um filho sem sorte Que só nasci pra sofrer Vivo triste abandonado Sofrendo sem merecer Pra mim não existe festa Uma vida como essa É muito melhor morrer Isso é um aboio Bacana, não sabia isso aí, viu? Então você tá em casa aí, tá vendo? Já até não sabia que isso aí tá aqui agora nas rosas do... E a gente por ser da região e gostar muito dessas coisas Eu trago muito disso pras minhas canções, pras os repertórios que eu quero gravar Então o ponto G não foi por acaso Eu tô de olho nas coisas de lá e ainda vem muita coisa A gente traz, pega esses aboios que na verdade as vaquejadas, aboios E você chega aqui em Goiás e faz uma roupagem diferente Foi a aposta que a gente fez A ideia que eu tive, passei pro Rick e pro Deusdete que também entraram de cabeça na minha ideia Você mostrou essa música, o ponto G, pro Rick no dia de futebol, Rick, também ou não? Não, não Não chegou a cantar essa música pra você lá, né? Não E pra você, Rick, é mais fácil você ter com o teu nome, com a tua carreira junto com o Renner Tem uma dupla no teu escritório hoje, com aberturas em rádio, TVs nacionais Tocar os mídias e shows ou é complicado também? É um pouco complicado, porque quando a gente aposta, por exemplo No meu caso, que muita gente me chama de enjoado, né? Neguinho enjoado pra caramba e tal, não sei o quê Mas não é questão de eu ser enjoado Eu preciso deixar claro as coisas que eu acredito, cara E assim, eu acho que é complicado pra eles, porque pelo fato de eu ser um cara muito exigente com muita coisa Existe muita cobrança também em cima deles, né? É como se eu colocasse meu filho pra cantar O cara fala, pô, você é filho do Rick e tá cantando Enfim, o cara é tão chato com música e você fazendo isso aí e tal Então é uma coisa mais complicada, mas ao mesmo tempo é bom Ao mesmo tempo é bom, porque acontece Às vezes igual você brinca comigo e fala Não, cara, mas se você falou que é bom e tal Então a gente, graças a Deus, ao longo desses anos A gente conseguiu um respeito muito grande, uma credibilidade muito grande E conseguiu uma amizade por esse Brasil inteiro Então hoje não tá tão difícil O que talvez é o maior... O único problema que a gente esteja vivendo nesse momento Talvez não é nenhum problema, tá? Eu acredito até que vai ser positivo pra gente É exatamente aquela coisa de pelo fato da gente A música ter estourado da forma que estourou Hoje tem muita gente regravando a música Muita gente E a minha preocupação A minha preocupação é, por exemplo A recente agora nós tivemos a gravação do Gustavo Lima Com essa música Verdade Eu sei que vai ser uma coisa boa pros meninos Porque o Gustavo Lima é um artista nacional E isso vai dar uma repercussão toda Mas a nossa preocupação é As pessoas acharem que Ponto G é uma música Daquele ou desse artista Ou daquele artista, do fulano ou do ciclano E não é Verdade A música Ponto G é um sucesso do Ed Brito Samuel As pessoas conhecem o Ed Brito Samuel O que vem agora depois É uma soma Na verdade, né? A gravação do Gustavo Lima, por exemplo Vem somar, eu acredito Na carreira dos meninos E tem outra coisa também Você tá com um disco na mão Que quando os artistas pegarem esse disco Vai regravar tudo Vai mesmo Porque só tem coisa boa Só tem coisa comercial aí Verdade Só tem trem de lurido Verdade O pessoal tá falando me chamar comercial? É isso? Então vamos fazer o seguinte, Rick Só fica aqui comigo também Os meninos também E agora eu vou gravar meu patrão Eu volto já, já É rapidinho Tem mais música Tem mais papo Não sai daí Já agradou meu patrão? Claro, foi rapidinho Nós estamos na nossa festa Tranquilo hoje Trabalhando, levando a alegria Você meu amigo telespectador Obrigado a vocês mais uma vez Pelo primeiro lugar na audiência Muito obrigado a vocês todos Que tá aí na sua fazenda No seu sítio Você que tá no apartamento Enfim, onde você estiver Curtindo nosso encontro Você que tá aí na internet também Vindo no nosso programa Pelo site Muito obrigado pelo carinho Tá bom? Você tá vendo sempre cenários Sofás maravilhosos É da CipoArte É, tá aí o site No seu vídeo Telefone pra você Quiser pôr na sua piscina Levar pro seu jogo de jantar Comprar, né? Final do ano chegando agora Dezembro, Natal Quer trocar os seus sofás? Tá aqui, liga pra CipoArte Tá no telefone, site Você entra no site também ali Tem várias fotos Tem muita coisa boa E o preço é super especial Um abraço ao meu grande amigo Roberto Obrigado, Roberto Pela parceria, pelo carinho Comigo, viu? Da CipoArte Também quer mandar um abraço especial Como é que é o nome da senhora? Marli Marli O show Que sempre tá curtindo Nosso encontro É da imobiliária Esqueceu o nome da mulher, produtor? Marli A imobiliária da dona Marli Então é essa mesmo Dona Marli Um beijo no teu coração Só sai depois de casa Quando ver o programa Obrigado a você pelo carinho Viu, Marli Marli, o show Sempre curtindo O nosso encontro E você, telespectador Que sempre dá no primeiro lugar Na audiência Tá bom? Né, meninos? É isso aí Meninos, vamos cantar uma música? O que vocês podiam preparar Pra nós aí agora? Mas vamos fazer a música Que você tá fazendo O clipe Ah é, rapaz? Já já, né? Terra Produções Tá saindo já Já tá saindo no forno Essa música também, viu? Que vai parar o Brasil, meu amigo Com certeza É mais uma É verdade Vocês já passaram de compositor É verdade É verdade Já foi já Vamos cantar essa música? Vamos fazer? Vamos lá? Já, já em breve o clipe dessa música é maravilhosa, hein? Mudar pra quê? Amar seus defeitos É minha virtude Eu mudo de casa Caso você mude Em meu não use sombra Não coloque Seu rosto é perfeito Sem nenhum retorque Não mude o corte Nem plante os cabelos Você faz moda Sem seguir modelos Anéis, pulseiras E brincos Pra quê? Você usa joias Se a joia é você Eu tenho medo De você mudar E a outra pessoa Não me apaixonar Morro de medo De você mudar E a outra pessoa Não me apaixonar Quem muda o caráter Muda a consciência É essencial É essencial manter a essência Mesmo com arte o artificial Não apaga o brilho do que é natural Você tem algo Você tem algo Que só Deus explica Quanto mais simples Mais bonita Fica Como foi ontem Como foi ontem Que seja Amanhã Eu nasci Seu homem Vou morrer Seu fã Eu tenho medo De você mudar E a outra pessoa Não me apaixonar Morro de medo De você mudar Morro de medo E a outra pessoa Não me apaixonar Eu tenho medo De você mudar E a outra pessoa Não me apaixonar Morro de medo De você mudar E a outra Pessoa não me apaixona Ed, Brito e Samuel Eu falei pra vocês Desde o início do nosso encontro Deixar o teu controle de lado Tá vendo? Uma hora de alegria com a nossa querida e boa música sertaneja E hoje com meus grandes amigos Meus convidados Ed, Brito e Samuel.g Né Henrique? Boa demais Henrique, você com tantos anos de carreira Com a dupla e tal Você ainda fica emocionado, eu vejo, claro Vendo esses meninos cantar, né Henrique? Cara, eu me emociono Com música boa Me emociono com música boa Eles sabem disso, que a gente viaja juntos Aí pra alguns lugares, no carro Quando pinta um trem de lurido, uns trem bonitos E a gente, graças a Deus Graças a Deus Que a gente consegue escutar tanta dupla Rapaz, que tem talento demais Gente boa pra caramba, sabe? Infelizmente Infelizmente hoje O bom não é o que tá vendendo É Verdade Graças a Deus, assim O Ed, Brito e Samuel Tá sendo uma Uma surpresa Incrível Pra todo mundo, né? Porque é um negócio que é Muito bom de se ouvir E tá tendo uma aceitação fantástica Mas Infelizmente O mercado hoje Eles tão dando muito mais moral Pra aquelas coisas Descartáveis Mas tá mudando, né, Henrique? Do que pras coisas que tem conteúdo, né? Tá vindo coisas boas aí Muito E eu quero ouvir aquele poporri de vocês, né? Ah, é bom Ah, é Aquele Chihalf O que mais? Chihalf é bom, hein? Brigas Quantas brigas pra chegar Aonde estamos Erros Erros Quantos erros nessa vida Praticamos Juntos novamente Chegamos Chegamos A conclusão Que no amor Sempre há Desentendimentos Mas as brigas De momento Não superam Uma paixão Diga-me Diga-me O que encontrou Em outros caminhos Que eu te digo Que sozinho Foi bem triste O meu Viver Diga-me Diga-me Sem seu amor O que eu faço Se o calor De outros braços Não consegue Me aquecer Foi embora Atravessou os mares Pura ilusão Quem sabe A consciência Alivia a dor Dessa paixão Reagiu por mim Entrou na minha vida Sem me perguntar Se eu estava Preparado Com o coração Livre Pra amar E quase sempre A gente é pego De surpresa Tão indefeso Tão carente De paixão Que quando aparece Alguém em nossas vidas A gente entrega Corpo, alma E coração E quase sempre A gente é pego De surpresa Tão indefeso Tão carente De paixão Que quando aparece Alguém em nossas vidas A gente entrega Corpo, alma Coração Que coisa boa Que coisa boa, hein rapaz Ó o Rick Você deve estar perguntando Claro se o Rick vai cantar hoje Mas o Rick está com Está vindo uma semana De muitos shows, né Rick Ele está com problema Nas pós-vocais Ele está rouco Eu estou rouco Mas na verdade é o seguinte É um princípio de gripe Que eu estou meio Eu imagino Meia boca Mas se você quiser que rasga A gente rasga também Então vamos ao seguinte Vamos para encerrar o programa Pena que passou tão rápido Meninos O diretor está mandando nós para casa Que já acabou O nosso horário Eu só peço que Deus proteja vocês Obrigado Nas estradas Nos ares Talento vocês têm Vocês estão bem acompanhados Vocês têm tudo É só correr atrás Com humildade Pensamento positivo em Deus Viu meus amigos Parabéns Eu acho que você falou tudo A gente está muito bem acompanhado Porque tem Deus na coisa E a gente conseguiu Amigos, parceiros De verdade aqui Aqui em Goiânia Aqui em Goiás E por onde a gente foi Acho que Deus é tão bom com a gente Que sempre colocou pessoas muito boas E você é uma dessas pessoas É um cara que hoje Eu posso bater no peito E dizer que se eu tenho Um bom amigo aqui em Goiânia Você é um deles Obrigado Com toda certeza Muito obrigado Você sabe disso Samuel, parabéns para a volta Meu amigo Obrigado, Daí Muito feliz de estar aqui de novo Realmente um prazer E muito bom ter a tua amizade Cara Bicho, tu é 10 Obrigado, meu irmão Obrigado, galera Que está em casa Um beijo para todos Rick, meu irmãozinho Não precisa nem falar nada para você, né? Obrigado Eu que agradeço, cara Você é... 20 Pronto Botei mais 10 aí 30 E beijo para a galera de casa Queria agradecer também ao Deudete Nosso sócio, empresário Obrigado pelo carinho Verdade Está sempre aqui com a gente E a você Não vou nem ficar rasgando cedo Não, quer chover no mordado Amo tu Eu também Obrigado a vocês pela presença Está bem? Bom ter a base Rapaziada dos músicos aí Talento vocês têm, viu? Parabéns, vim Deixa eu aproveitar Deixa eu aproveitar aqui Para mandar um abraço Para dois caras Que são seus fãs também Que você conhece os dois Primeiro é o Gino Que é um grande parceiro também Claro O Gino dos maiores Produtor Dos maiores divulgadores Aliás, do Brasil Do Brasil Se não o maior Não pode esquecer do Gino, não Está estourado, mas está bacana Um abraço, meu nego Um abraço para você E outro é um cara Um cara que Bicho Ajudou a gente Tanto aqui Quando a gente chegou A Goiânia Um cara que a gente Que a gente deve Tanto quanto A gente deve ao Rick A gente deve ao Renner A gente deve ao Deusdete A gente deve a todas Essas pessoas que estão Fazendo esse projeto Andar A gente deve a ele também E se brincar Uma parcela ainda maior Do que a gente deve A todos eles aqui Que é o Orival Siriano É o Orival Siriano É um cara que eu amo Eu amo aquele cara Ele representa muito Na nossa vida Na nossa história musical Então eu quero mandar Um abraço De todo o coração Para ele E para toda a família dele lá É um beijo no coração Meu grande amigo Amigo do pai De dois anos O Orival Siriano Obrigado pela audiência Pelo carinho De toda a tua família Tá bom? E o Deusdete Também ainda recanto Clínica recanto Né Deusdete Já também está no ar O comercial aqui Partido de Brasília Né? É meu grande amigo Esse Deusdete também Que é uma pessoa Que não estaria junto Com o Rick Nem com o Ed Britson Se não tivesse talento Não fosse pessoa boa Né Deusdete Um abraço também Para o Edson Que acompanha o Rick E também minha grande amiga Que esta semana Foi o aniversário dela A Kelly Né Rick? É um beijo No coração da Kelly Também com a menina Competente Inteligente Que é ela Um beijo do meu coração Muito obrigado Pelo carinho Que você sempre tem comigo Tá bom? Meninos Vamos encerrar o programa Vocês cantam aí Você com o Rick Com a Patinha Vamos fazer E eu só tenho que agradecer A você né meu amigo A você telespectador Ficou conosco Nesta uma hora Curtindo esse super especial Com o Ed Britsamuel Ponto G Eu peço a Deus também A saúde a você A sua família Que você possa estar comigo Todos os nossos encontros Tá bom? Ótima semana Fiquem todos com Deus E eu volto Claro na próxima semana Tchau Goiânia Tchau Goiás Tchau Brasil Mais um lá maior pra nós aí Meus dias sem você são tristes A minha vida é um dessabor Remédio pra mim não existe Igual ao seu amor E a cada momento que passa Te esquecer não sou capaz Não tenho paz, não tenho graça Estou te amando demais O amor está me sufocando E vai aumentando o meu padecer Saudade vive juteando Não posso ficar sem te ver Não posso ficar sem te ver Não posso ficar sem te ver Não posso ficar sem te ver